Fala pessoal, beleza? Oi, marmotinhas lindas! E estamos aqui de volta pra mais um episódio de Marmota vs Marmota E estamos em mais um clássico do canal, um jogo que a gente trouxe lá nos primórdios do Marmota vs Marmota Bem lá do Copaciga Que é o Wrestle Jump, galera! Um super jogo de luta que você joga com apenas um dedo e um botão Que os caras estão matando, né? Enfim, vamos lá, coloca ali dois players pra nós, por favor E vamos começar Galera, lembrando, deixa aí embaixo na descrição o hashtag TeamLucas ou o hashtag Tindinha TeamLuke, no caso, ou Tindinha Pra vocês aí, quem vocês querem que ganhe, quem vocês acham que vai ganhar hoje, beleza? E também, se gostaram, claro, larga aquele joinha maravilhoso Que a gente fica bem felio Vamos nessa, mãe? Demorou Ih, começou Vai, mãe, vai, quero ver, quero ver sua batalha Ah, minhas perninhas, minhas perninhas de grilo é muito mais potente que a sua O quê? Mas não vale? Vale, vale tudo Não vale, não Vale, quer ver aqui, peraí, peraí Vai Ah, não, o que é isso, velho? Não, não, não 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 Droga, eu sobrevivi tanto pra nada Vamos lá, vamos lá Vai lá Como sempre, pessoal, vai ser melhor de três, tá? Não, não Uso Blue Scores Droga Blue Scores Hoje você é azul, né, Momo? Eu sou azul Hoje você é azul, eu sou vermelho, não Não, filho da mãe É que o azul sempre ganha, Momo Então é por isso Mas o azul sou eu Eu sei, mas o azul sempre ganha, por isso que você tá indo bem, ó O azul sempre ganha, sempre sou eu, azul O jogo tá achando que sou eu, azul, daí ele tá deixando você ganhar Mas você tá ganhando Ai, empatou Droga Eu não vou levar essa, cara Eu não vou levar, fica só vendo Se você tá fazendo isso, você conseguir ganhar nessa filha da mãe Porque se você fala, se você fala, se você fala o contrário, acontece ao contrário É mais ou menos isso Vai Lucas, não, não, agora, agora é sério, hein Ó, 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 o golpe, ó, o golpe, ó o golpe Não, não, vou dar só mais um, só mais um Só mais um, ó, o golpe, 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 ó Droga Golpe sensacional Tá, 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 tá Quatro A, hein, quem fizer, leva, quem fizer, leva Cara, não, não, bate essa corcundinha Isso Doga Você lembra que eles são umas corcundinhas ali atrás? É engraçado Corcundinha, eles são o Notre Dame São o Notre Dame, vamos lá, mãe Eu tô pulando ali, ó É melhor de três, vai, põe ali pra refazer a partida Vamos lá, two players Se você ganhar, você leva Eu sei Se eu ganhar, tem mais uma Tem neguinha Então eu vou ganhar, porque eu preciso Pra manter Chama das esperanças Vamos, Lucas Golpe lindo Olha, sua cabeça passou ali Por um milímetro Isso aqui vai ser de lavada, de zerinho Vai ser de zero Mamô, vai ser de zero, mamãozinho O que é isso, seu cabelo? Ah, eu baguncei com a mão, porque... O que aconteceu com seu cabelinho? Arrume esse seu cabelinho? Não, mamô, não, não O que é isso? Que ridículo! Flawless victory Vai ser flawless? Foi flawless Aí, mamô, você joga sempre aqui? Você usou cheat Você usou cheat Eu tô vendo que você instalou um cheat aqui antes de ter começado Você vem? Um venho Não, tem mais Ah, deixa mais uma, por favor, mamô, só pra não ficar tão feio pra mim Por favor, você já levou, tá? Amanda já levou a do dia, tudo bem? Essa aqui é só pra... Pera aí, gente, arrumou meu cabelinho Deixa eu arrumar o meu cabelinho também Essa aqui é só pra não ficar tão humilhante pra perder de zero, cara Que ridículo que isso foi Quem que ganhou a última vez que a gente jogou? Eu não lembro, honestamente Eu acho que você Hahaha, o ponto não é Como? Como? Você tá usando cheat Esse personagem é mais pernudo que o meu Quem é mais pernudo? A cabeça é... Não, velho, não dá Ah! Escracenta Aí, salve aí Agora Salvou nada Ah, velho, para com isso Agora é eu Nessa fase eu sou bom O que que você disse? German's Flash Porque se desformou Você vai perder de zero De novo vai ser Flawless Vai ser Flawless Vai perder Não, não bate no Mickey, Mumu Não bate no Mickey Flawless Victories Duas vezes seguidas Eu não vou nem falar mais nada Essa foi a remanche do Flawless Victory Bom, galera Desculpa aí pra todos vocês que colocaram o Team Luke Tá? Não representei hoje Hoje eu não representei vocês Tindinha, por outro lado Parabéns a vocês Porque ela representou muito Não, hoje a hashtag é Tindinha Flawless Ah Mas valeu, galera Se vocês gostaram Larga aquele like de vocês Aí a gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Acompanhou e gostou E desculpa aí pela minha participação Horrorosa nisso aqui Eu já tô horroroso Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigada Pela sua participação Você é uma medalha de participação Tchau, gente Tchau, galera Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau